No Alterosa em Alerta é assim, a comunidade pede e a gente vem para ver de perto o problema. Essa aqui é a rua Benjamin Elidio de Faria, no bairro Vila Montanhesa. Os veículos passam com peso, o asfalto está sendo empurrado para a beirada dessa pista. A gente está com uma trena para mostrar. Já passa aqui mais ou menos uns 50 centímetros que vai se acumulando. Aqui antigamente era uma garagem, atualmente já não é mais. É um quebra-cabeça que foi sendo montado aqui. O asfalto que vem sendo empurrado vai se acumulando aqui. Apesar dos carros estarem passando aqui, não foi nada montado e cada dia nós vemos que está ficando pior. E nós vemos que no momento agora não está chovendo, mas se estiver chovendo, nós teremos a situação mais agravada ainda. É por isso que nós pedimos a ajuda da TV Alterosa para que possamos dar uma solução nesse problema nesses dias. Para resolver esse problema tem que colocar um pouquinho a boca no trombone, né? Isso aqui na frente da sua casa e fica aquele medo de talvez começar a piorar e afetar a estrutura do imóvel também, né? Pois é, o que acontece? No mês passado nós reclamamos, falando com a Senada da Secretaria de Óbito. Ele disse que ia ver o serviço. Só que um mês após nada foi feito, eu liguei novamente para ele e ficou de vim, mas nada, como você vê aí, continua o problema. E quando o ano passa e que dá balança muito, até pode afetar a estrutura da nossa casa aqui, porque você vê que o asfalto está subindo para cima do passeio. E o negócio aqui não é só chegar, tirar esse asfalto e colocar outro. Tem que ver por que está acontecendo esse problema, né? Não, isso aí não é uma operação tampa-buraco. Tem que ser uma obra, porque até então era uma tampa-buraco. Quando eu liguei, seria só um buraquinho que seria a operação tampa-buraco. Mas agora a gente não se trata mais de uma operação tampa-buraco. Seria mesmo, tem que ser feita uma obra no local. A nossa rua aqui passa só ônibus pesado e a rua vai acabando. Se passasse mais carro pesado aqui, nós já não tínhamos passagem aqui. Então, nós precisamos de uma colaboração imediatamente da prefeitura. E quando a gente chegou no bairro pessoal, que mora na rua Amazonas, um prolongamento da rua Benjamin Elidio, onde a gente estava, pediu para que a gente viesse ver um problema parecido. Está aqui, ó, esse buraco, mais ou menos em frente ao número 710. Aqui tem um ponto de ônibus. A Rosângela está aqui e ela fala o seguinte. É difícil para que ela consiga entrar no ônibus. Esse buraco atrapalha bem, né, Rosângela? Atrapalha para me descer. Vai ser muito difícil. Quase que eu caí aqui outro dia. O motorista tem que encostar bem aqui para me descer, senão não dá. É difícil para me descer mesmo. O senhor Nelson está aqui também, senhor Nelson. Já tem um tempinho que esse problema vai só se agravando. Tem, um tempinho bem avançado. Já liguei para dar uma função de ver, mas ninguém atende. Não vem aqui para fazer o serviço. E tem um muro ali que já caiu, o pessoal já teve que refazer, né? Esse muro meu aí, ó, foi por causa desse buraco que a água furtou, foi de um buraco lá embaixo. Tudo caiu em cima da minha casa, caiu em cima da minha casa lá embaixo. Aí tornaram a fazer dois muros agora para ver se segura. É, continuou o buraco. É, mesma coisa.